Então, isso aqui é a nossa vice, Ismael, uma grande mulher, vai ser muito importante desenvolvendo o social e me ajudando nessa prefeitura em prol da nossa população. Aqui está o nosso querido amigo, o pastor Eduardo, que se agrega aí, após ouvir nossos debates, nossas entrevistas, sabendo que nós somos um homem de Deus e iremos governar por Deus no coração, que é o que a população de Cabo Frio precisa. Aqui são a nossa equipe, essas mulheres maravilhosas, todas as cristãs, todas as mulheres de Deus, que tem muito nos ajudado, que tem trazido Deus para a nossa campanha e é assim que nós iremos vencer essa batalha. Então, pastor, está aí, apresenta aí as suas grandes amigas, as suas grandes alianças. Amém. Pai do Senhor Jesus, nós estamos aqui juntamente com o nosso prefeito Carlão, vice-prefeita Zumael, nós somos da Assembleia de Deus do Budito, pastor Marcos Pereira, que está missionária, e nós estamos aqui para declarar a mudança para a cidade de Cabo Frio, tá? Para um bem melhor, para um voto de confiança, nós pedimos, prefeito Carlão e a vice Zumael, vem conosco e nos apoia. 31! Amém! 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 Amém!